Passaram quase três anos desde que Liliana ficou sem seis dos dez filhos. Naquele momento eu queria abraçá-los todos, tentei pegar os miúdos, pegava num, pegava no outro, tinha bebê ao colo, tinha melanina no meio das pernas. Esses filhos agora são nossos, você fica aí e resolva-se que nós vamos levar os seus filhos, que neste momento vão ser nossos. É uma sensação horrível. Em junho de 2012, a polícia cumpria ordens do Tribunal de Família e Menores de Sintra para retirar os filhos da Liliana e entregá-los a instituições com vista à adoção. Os juízes apontavam falta de higiene, de acompanhamento, uma gravidez adolescente de uma das filhas e uma polémica recusa de Liliana em laquear as trompas para evitar mais uma gravidez. As crianças nunca mais viram a mãe, nem se viram entre si, ainda que o Tribunal reconhecesse fortes laços familiares. O mais novo tinha seis meses, tem agora três anos. Tal como os outros cinco, está em parte incerta para Liliana. Eu estou a correr o risco de um dia encontrar com os meus filhos, porque eles são todos muito pequeninos, podemos dizer praticamente bebês, né? De eles não me reconhecerem. Isto é horrível. Este é um medo maior que eu tenho. Os recursos sucessivos que Liliana apresentou chegaram ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que decidiu agora que o Estado português tem que garantir condições para que a mãe visite os filhos e que as crianças contactem entre si. É uma medida que vigora, enquanto o caso não tem desfecho no Supremo Tribunal de Justiça. O artigo, enfocado pelos juízes europeus, é pouco utilizado, mas muito claro no seu texto. O Tribunal só emite uma medida provisória contra um Estado-membro quando, tendo revisto toda a informação relevante, considera que o requerente enfrenta um risco real de danos sérios e irreversíveis, caso a medida não seja aplicada. Liliana garante já ter condições para mais, para ter de volta as seis crianças em casa. Arranjou o trabalho, diz ter aprendido com os erros do passado. Acho que faz muita diferença para o Tribunal e para mim. Para me manter ocupada, por causa da minha situação financeira também, ajuda bastante. A decisão do Supremo Tribunal ainda tarda, com as crianças sem poderem estar com a mãe e sem poderem avançar para processos de adoção. Mas o verdadeiro objetivo é tê-los de volta aos quartos vazios há quase três anos. Eu sonho, eu sonho com isto. Sabe, estou tão ansiosa, estou tão ansiosa que eu sonho com o momento em que eu vou ver os meus filhos, como é que eles irão reagir. Estas palavras de Liliana têm mais de um ano e meio. Agora prefere remeter-se ao silêncio e esperar seis reencontros. Há muito desejados. Tchau.